Por impulso, eu não tenho que me sentir culpada por... Você sabe quem você tá sentindo? Eu sei a minha essência, então se eu agir por impulso, acabou. Eu não tenho que julgar por alguém que age por impulso. E talvez esse seja o sentido do jogo. Então eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura. Tá muito estranha aquela porta. Alguém falou do dummy, você falou aquele dummy pode ser meu. Ah, não posso soltar isso aqui. Porque ele era... Você falou sobre a altura dele. Eu já vi o seu sorriso na casa. Não! 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 Estou muito tranquilo, eu estou com ela.